O Tô na Rua de hoje foi até o bairro Serra Verde. O local está cheio de buracos e sofre com os bueiros entupidos. Em época de chuva, o ribeirão transborda e a água que desce nas ruas inunda diversas casas. Aqui na Serra Verde está tendo problema assim, o córrego enche d'água, nós pagamos para limpar o córrego, nós pagamos a PTU, que a gente não pode pagar caro, que a prefeitura cobra, nós estamos precisando de uma boca de lobo, não tem, o negócio está tudo entupido, tem um negócio virado, eu mostrei para a prefeitura, está do mesmo jeito. E além do córrego, tem também o problema dos buracos na rua. Quanto tempo tem que esses buracos já estão aqui? Lá vai para dois anos, esse buraco está estragado aqui, vai ficar água, desce, entra na casa do vizinho, vira lagoa, entra na minha vizinho, vira lagoa, nós estamos todos sem imóveis aqui na Serra Verde, não tem mais imóveis. E vocês já entraram em contato com algum órgão público? Nós já entramos em contato, a prefeitura já veio, olhou, certo? Falou que vai fazer boca de lobo para nós aqui, vai entupir, não faz nada. Tchau, tchau.